Sua nome? Adriana. 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 Fala-o-do. Ash-hadu. Ash-hadu. An. An. Lá. Lá. Ilá. 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 Ela. Allah. Allah. Ash-hadu. Ash-hadu. Anna. Anna. Mohameda. Mohameda. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Testemunho. Testemunho. Que. Não há outra divindade. Que não há outra divindade. A não ser Deus. A não ser Deus. Testemunho. Testemunho. Que profeta Mohamed. Que profeta Mohamed. É. É. O mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus. Deus é maior. Deus é maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns. Obrigada.